bairro aqui do pé de joar aqui de frente para a água de frente para água sul sexta-feira nós optou para vir sexta-feira por causa do amanhã e domingo aqui é lotado né cara aqui é lotado de gente aqui enche aqui ó hoje só tá nós mesmo aqui só família aqui o rosto aqui temperando e aí galera aí temperando a carne para a gente assar de meio-dia é carro lá para a rua é carro lá para a rua buscasseada né cara esposa mãe mãe oi 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 meu pai vai mergulhar pai é é vou mergulhar para matar um tucunaré a oi 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 planta Gisele Marraíça tá ali tomando banho aqui pessoal, o dia de domingo aqui, sábado e domingo aqui, muita gente que vem aqui aí tem som, né, aí não dá nem pra gravar aí, a gente optou pra vir hoje sexta-feira ali é o estacionamento desses carros aqui é o porto do Adriano o cajueiro chamado só boto uma lixeira aqui aqui é uma cabaninha onde o pessoal vende alguma coisa aqui passeio de barco 50 reais reais a viagem o barco tá ali, ó tá ali na frente ó lá e assim aqui tem outro isso aqui não é motorizado não aqui é o barco tá ali Antony na banheira vou mostrar um negócio aqui pessoal pra vocês que foi que eu voltei de barra da areia ali passear tá ali assim, ó aqui ó você vai ver que eu coloquei aqui debaixo da areia areia fria ó tira aqui vocês vai ver viu o que é que tem aqui já dá já dá pra imaginar o que é aí ó pessoal comer na ceia coloquei aqui aqui debaixo pra esfriar tá bem frinha já ó essa é grande enorme ó aí ó frinha que galinha tá no ponto de chupar depois de churrasco a gente vai dar um jeito nela cobrir de novo aqui pra não esquentar pra não esquentar é isso aí aqui é muito bom pra tomar banho essa parte aqui tudo rasa ó até lá em cima do outro lado de lá mais fundo o que é que é que é o que é que é que é aqui tem coco muitos cocos pra tomar água de coco o que foi? o chinelo o chinelo derrubou ele ainda ele que está no chão é o mesmo o ruim é quando eu abro a boca é que isso aqui o ruim é o imbona tem espaço né? o espaço é pouco né? Vai, Raí. Vou tirar aqui. É. Ó, Tchau. É, Tchau. Sai, leve água, vem. Opa, de caralho. Que foi desidratado. 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 Ele vem água na sombra. O moleque é só para o rosto. A gente vai dar um saldinho. Tem alguma mulher debaixo da sombra aqui? Meu Deus do céu. O que é que é? Coca-Cola. O que é que é que é que é que é? Vamos dar cadeira para o carro. Pai tá contando, né? Ah, sim. Pai tá contando o pessoal. Falei quanto a salada dá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Oxi. É bom. Menaceira beber da água é bom demais, Matos. Bebeu água. Uh, dois, três, quatro, cinco. Se eu tomar, dá duxão. Ah, é? É porque eu tô bebendo, não sei bem. Ah... Ah... Tá bom mesmo o bolo. A prefeitura tá cobrindo isso aí? Não, a prefeitura não deu o caminhão, entendi, entendi, essa tá boa, mas eu não gosto muito dela não, eu gosto de uma que é menos vermelha assim, sabe, tá boa, tá doce, 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 tá doce. Lery, só tem ele, só tem ele, só tem pra cá, você não estraga a melancia. Mas essa não é da, cara sabe qual que é que eu tô falando? É menos vermelha assim, ó, eu gosto mais dela. Ei, Roger, você não vai querer nem? Eu sou muito potássio. Por quê? Tá dura. Raíssa, tem a melancia? Dá pra perceber, mas ela tá dura. Não. Tem que ser um? Olha lá o Zé que é lá, o Zé tem que chamar o Zé. Oi! Vem pegar aqui, mano! Vem bebê, toma não. Faz pra não? É? Faz pra não? Vem cá aí, vou pegar vocês, toma! Que coisa que tá de terra aí. Olha o que você vai fazer ali. Vai ligar tudo ali. A máquina que... é? É. A máquina que... é? A máquina que tá ligado, o bigode. Bigode, sim. Tá consolado, tem umas 50, mais ou menos 50 hectares ali, não tem? 100 tarefas ali. E a costa, não tem? Tudo já tá tudo limpa já. A MBT cabrinho já tá, ficou a irrigação já. Vai funcionar pro lado do rio. Aí depois da loja de pedra, né? É. É. Raleio. Ele colocar a gado pra engorda ali, vai mesmo. O negócio desse homem aí, ó. O negócio dele é um pouquinho atrasado, assim. É. 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 E aqui não tem alto, né? O... O... O espaço... O terreno é manso. Não tem... Subida. A comida que dá aí dá pra subir o barco pra dinhação aí. Dá, vai. Essa roça aí. Dois meses é um milho da monja. Ontem eu vim da roça e passei um caminhão de palmas comprando palmas. Tem tanto lugar de plantar aqui. Eu vou, tenho que comprar palmas. Muito. Oi. Pherson. Obrigado.